Quando crescer vou sorrir, quando crescer vou cantar, nas asas de um sonho eu vou voar. Quando crescer vou colorir, quando crescer vou pintar, as flores, os rios, a terra, o mar. Quando crescer vou perdoar, quando crescer vou sonhar, no meio das estrelas eu vou morar. Quando crescer o mundo eu vou mudar, quando crescer vou estar aqui para te ajudar, quando crescer eu vou amar. Quando crescer vou sonhar, quando crescer vou voar, no meio das estrelas eu vou morar. Quando crescer vou sorrir, quando crescer vou partir, nas asas de um sonho eu quero ir. Quando crescer vou sorrir, quando crescer vou cantar, quando crescer vou pintar. As flores, os rios, a terra e o mar, quando crescer vou amar. Quando a noite escura vier, e os meus sonhos quiser levar. Não vou ter medo, não vou ter medo, eu vou crescer. Quando crescer vou sonhar, quando crescer vou voar. Quando crescer vou sonhar, quando crescer vou voar. Quando crescer vou sonhar, quando crescer vou sonhar, quando crescer vou sonhar. Pó